Oi, pessoal! Aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo que ele tinha 10 de altura, 15 por 10, mas eu percebi que ele precisava ser um pouquinho mais alto. O que eu fiz, gente? Eu peguei um pouquinho de massa, um pouquinho de recheio e colei mais uma partezinha aí na parte de cima do meu bolo. Por que eu fiz isso? Gente, vocês vão ver que com o topper ele precisava ter um pouquinho mais de altura pra ficar um pouco mais harmônico, tá? Como eu queria fazer um detalhe de bico embaixo, ele precisava ser um pouquinho mais alto do que 10, tá? Então, aí, eu tô passando a minha pré-camada. Nesse caso, eu me dediquei mais à parte de cima pra fazer a pré-camada, até porque tinha um bolo ali muito sem forma, né? Ele não tava retinho pra poder tá recebendo o chantilly. Então, eu acertei ele com o próprio chantilly. Agora, eu vou tá passando a camada que eu realmente vou trabalhar aí no meu bolo. Pausa pras informações. Pessoal, tem muito conteúdo liberado lá na minha página no Facebook. Então, pra você que tá querendo aprender a fazer vários tipos de textura, vários tipos de acabamento, me acompanha também na minha página no Facebook. Tá sempre aqui na descrição, tá? Dos vídeos. Pra quem gosta de me acompanhar no meu dia a dia e tudo mais, eu compartilho muito do meu dia a dia no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. Às vezes, uma duvidazinha rápida, eu sempre compartilho por lá, porque é mais dinâmico, mais rápido de tá, ter uma resposta, tá bom? Então, sempre pelo, ou pela página, ou pelo Instagram, beleza? E agora, temos o comentário do dia. Então, eu escolho um comentário, o comentário mais criativo, e coloco lá no meu Instagram, tá? Então, fique ligadinho nisso. Outra coisa, muita gente me pediu pra que tivesse curso novamente esse fim de ano. Lorena, faça um curso, porque eu preciso iniciar, e o Natal é uma época muito boa pra iniciar na confeitaria. Então, tem uma novidade que eu vou contar lá no meu Instagram. Então, fique ligadinho que eu vou contar essa novidade. Gente, como vocês podem ver, eu cheguei a passar a espátula, e eu vi que tava muito ruim o pré-alizamento. Não adianta, gente, pra gente fazer o espatulado, facilita muito esse pré-alizamento aí, ó. Então, não fica lisinho, lisinho, mas a gente fica assim, fica mais certinho pra gente vir com a espátula. E agora, sim, eu consegui fazer o acabamento que eu queria com a espátula. Aquela primeira espatulagem, meu Deus da glória! É bom que o bolo esteja mais lisinho, tá, gente? Facilita muito. Sobre o curso, gente, então, corre pro meu Instagram, que eu vou liberar lá. A gente vai fazer um intensivão. Como vai ser esse intensivão? Vai ser o mesmo curso, com consultoria, com apostila, com as videoaulas, as videoaulas ao vivo, as videoaulas gravadas. Vai ser a mesma coisa do curso, porém, ele vai ser um intensivão de 15 dias, tá? Então, você que quer participar, gente, entre em contato, porque vai ser 15 dias. Todo mundo me pergunta qual o valor. Vai ser o mesmo valor de 200 reais. Eu coloquei pra 15 dias, gente, por quê? Porque aí dá tempo também de vocês se organizarem e começar a vender no Natal, tá? Então, por isso, 15 dias é o nosso intensivão. Vai começar dia 2 de novembro o nosso curso. Eu já vou liberar as vagas. Então, se você quer participar desse curso de agora, do intensivão de agora, entre em contato. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu telefone de contato, tá? Que amanhã eu libero as vagas. Beleza, gente? Gente, amanhã já começam as inscrições. Então, se prepare aí pra você não perder a chance. Quem não entrou na turma da vez passada, porque lotou a turma, né? Fique esperto pra pegar sua vaga agora, tá, gente? Então, fique ligadinho pra você conseguir pegar sua vaga agora e fazer o nosso curso. Beleza? E abrir sua confeitaria aí em dezembro, que é uma ótima época de abrir uma confeitaria. Todo mundo vai procurar um docinho no final do ano. Gente, dessa vez eu não usei o acetato, porque eu queria mostrar pra vocês que tem como fazer o quinamento, deixar aquele acabamento lisinho, sem usar o acetato também, tá? Então, é realmente uma questão de treino. Eu gosto do acetato, que ele dá aquele acabamento fino com muito mais agilidade, tá? É bem mais rapidinho. Outra coisa que eu queria falar, gente, tá vindo alguns corantes que ele tá com uns tufinhos, uns carocinhos. E esse aí, tá vendo que ficou um carocinho rosa? Então, é esse corante que tá vindo com esse tufinho rosa. Gente, eu não tô entendendo por que ele tá ficando assim. Mas, enfim, é coisa do corante e eu só vi na hora que eu fui entregar o bolo pro cliente. Cês acreditam que eu não tinha visto esse tufinho só na hora de entregar pro cliente? Senão, eu tinha tirado e feito de novo. Eu sou dessas. Agora, eu tô limpando a minha bandeja, deixando ela limpinha. Porque, gente, quando você vai fazer o acabamento de bico, é bem melhor que a sua bandeja esteja limpinha. Porque aí, você vai só fazer o trabalho de bico e não vai precisar se dedicar tanto à parte de baixo do bolo. Pra limpar, depois que você faz o acabamento de bico, é quase impossível. É bem chatinho de fazer, tá? Então, fiquem espertos referentes a isso. Agora, eu tô fazendo no mesmo tom desse rosinha que eu coloquei no meu bolo. Eu tô fazendo um rosa mais escuro. Nesse caso, eu não usei o vermelho morango, gente. Eu realmente usei o rosa pra fazer essa corzinha aí, tá bom? Então, com o meu bico de número 32, ou pode ser qualquer bico pitanga, tá, gente? Que você tiver com bastante cerdinhas. Ou bico 31, ou bico 32, ou bico 22, vai ficar menorzinho. Enfim, tudo isso fica bonitinho, tá? Então, agora, eu vou começar realmente a fazer as minhas rosetinhas embaixo. Mais de perto pra vocês verem direitinho. Olha aí o tufinho. Gente, como que eu não vi esse tufinho. Essa espátula não adianta, gente. Eu pelejei de todas as formas. Ela deixou uma marcação. Então, pitanguinha circula. Pitanguinha circula, tá? E eu fui fazendo aí por todo o nosso bolo. Eu adoro fazer essa rosetinha, gente. Eu gosto dela bem pequenininha, porque eu acho que fica muito fofo, liso no bolo. Ai, como fica bonitinho. E agora, vamos para a luta, gente. Porque foi uma luta colocar esse topper. Como ele ia rodear todo, praticamente todo o bolo, que eram os batimentos cardíacos, foi bem complicadinho de estar colocando. Acabava que ele era mais difícil. Ai, agora vamos botar o quê, gente? Grite! Porque a gente veio nessa terra pra quebriar! Vamos briar, meu povo! Então, eu coloquei bastante glitter no meu bolo. E pra ele ficar bem brilhante. Até porque eu sei que essa minha cliente, ela gosta de um bolo bem brilhante. Então, vamos lá. Agora vamos botar o topper, gente. Muita hora nessa calma pra colocar esse topper, porque eu não achei ele fácil de estar colocando. Eu até dei uma estragadinha no bolo, mas consegui tampar com o próprio batimento cardíaco. Que eu consegui tampar o que ficou aparecendo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aí a parte mais difícil pra mim. Eu escolhi a parte da frente aí do meu bolo. Eu sempre deixo a emenda, gente, pra lateral, pra trás. Tipo, de lateral, mas ela indo para trás. Olha pra vocês verem, gente. Tinha um palito? Aí eu fui e quebrei uma parte desse palito. Porque ele tava muito comprido e tava difícil de estar colocando aí no nosso bolo. Então, eu quebrei o palito dos dois lados, mas deixei uma pontinha do palito, tá? Então, nessa hora que eu estraguei. Tá vendo? Eu encostei sem querer, mas eu consegui arrumar de novo, tá? Então, olha aí. Agora eu tô colocando novamente. Gente, eu achei muito chatinho de colocar. Tá vendo que ele um pouquinho mais alto ficou mais harmônico, gente? Acabou que ele ficou mais harmônico, um pouquinho mais alto esse bolo. Por isso que eu coloquei aquele extra de massa, tá? Eu coloquei um pouquinho de recheio e um extra de massa. Até porque, gente, tinha que ter um pouquinho de recheio pra grudar, tá bom? Você tem que colocar alguma coisa pra grudar, como se fosse uma cola. E agora eu tô colocando todas as outras partes do topper. Olha como ficou fofinho. Tinha até uma cartela de remédio. Achei o máximo. Achei muito fofinho esse topper. Então, gente, é assim que ficou esse bolo. Então, se você quer participar da nossa próxima turma... Eu sei, gente. Isso que eu falei que não ia ter mais turma. Mas eu tô atendendo o pedido de vocês, tá? De abrir uma nova turma. E eu não vou fazer ela de um mês. Eu vou fazer ela de 15 dias. Então, se você quer aprender, vai ser um intensivão. Venha com vontade e com garra pra aprender, tá bom? Se não tiver, nem venha. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!